figuraram ratos no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com ratos dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei com dois ratos um cinza e um marrom o marrom era maior e me atacava mordia minha roupa e em seguida eu acordei bom o rato cinza e o marrom compunham 100% dos ratos do seu sonho e os ratos cinza representam pessoas que podem não gostar de você mas elas têm dúvida e elas ficam na delas e o rato marrom representa o percentual algumas pessoas que não gostam de você mas elas tentam trazer prejuízo porque a sua imagem já sofreu algum tipo de dano e você precisa na verdade de ajuda porque nesse sonho você não se defendeu você acordou e você não tomou uma atitude contra o rato e ele continuava mordendo a sua roupa então a quantidade de pessoas que tem potencial para prejudicar e trazer prejuízo para você é maior do que aquelas pessoas que não te aprovam mas ficam no cantinho delas é meu conselho para você que sonhou nesse sentido que todos os dias antes de dormir pegue meio copo de água em mãos ore um pai nosso e em seguida fale querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com a imorredora gratidão e extasiante felicidade entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do mestre Jesus Cristo e é de todo o meu coração é de toda a minha confiança já aconteceu está feito amém porque você não pode é ficar sem fazer uma afirmação pelo menos nesse sentido quando você usa já aconteceu está feito ao final de uma oração ou de uma afirmação você está realmente fazendo uso de um poder cósmico é esse o código que os atendentes os líderes espirituais de quaisquer que sejam as religiões utilizam para beneficiar os seus concrentes dito isso tome a metade do copo de água em mãos e vá dormir e no dia seguinte ao acordar primeira coisa tome o restante dessa água faça isso todos os dias porque quando você deita para dormir o seu perispírito se desdobra e sai do corpo e há tria de GPS que são os anjos da escala divina que ajudam as pessoas humildes as pessoas que admitem que precisam de ajuda essa tríade vai com seu perispírito conduzir você a retificações a acordos a ajustes a consertos imprescindíveis ao seu desenvolvimento interior ao seu crescimento espiritual e a expansão da sua consciência você vai conseguir dar uma resposta adequada no meio onde você se encontra por que que você não respondeu lá o rato nesse sonho aí porque você não sabe como proceder você está consciente de que o problema está acontecendo e a ameaça está crescendo cada vez mais e tudo que você consegue visualizar nesse momento é a previsibilidade de ruína de algo negativo mas tudo isso você pode reverter se confiar na tríade GPS você não pode se comportar como Sisyphus por exemplo Sisyphus era um homem que viveu num tempo onde o judiciário era muito corrupto e sentenciou Sisyphus que era inocente a levar uma pedra em cima da montanha soltar leva solta busca leva solta busca eternamente quando o Sisyphus recebeu a sentença ele pegou a pedra levou lá em cima soltou desceu lá embaixo olhou para a pedra e disse bom se a minha sentença é essa pega essa pedra levá-la em cima soltar e buscar de novo e assim eternamente então eu vou cumprir existem pessoas que não questionam que não lutam e a linguagem que o cosmos entende não é só a verbal ou a falada a falta de resposta a falta de atitude de ação também é uma comunicação entendida pelo cosmos e quando você toma consciência do que está acontecendo e se torna uma pessoa autoafirmativa confiando em si mesmo a sua realidade realmente ela se transforma em seu favor faça uma transição aí de um momento negativo da sua vida para o que vem mais de encontro aquilo que você julga segurança agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos capitalist briga hermos e ela